Ei, estudante, você sabe tirar o máximo proveito das edições antigas do Enem? Olha só, nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia chamada de percurso de prova que vai te ajudar a potencializar o teu preparo para chegar mais forte lá nas provas de verdade. Eu imagino que, utilizando as provas antigas do Enem, você já deve utilizar alguma estratégia de fixação de conteúdo, né? Quando você faz ali, por exemplo, o estudo de um conteúdo e, na sequência, você vai lá e resolve algumas questões, isso a gente chama de fixação. A gente pode utilizar questões anteriores, né, de edições anteriores do Enem para fixar um conteúdo, trabalhar e consolidar. Você provavelmente já usou também provas do Enem para fazer simulados que vão ter o papel de avaliar o teu tempo de prova e o teu rendimento, o teu desempenho de modo geral. No entanto, nesse vídeo eu queria te mostrar uma estratégia chamada de percurso de prova que você pode colocar ali na sua rotina em momentos específicos e que vai servir para fazer uma revisão diferente, que vai fazer você manusear a prova, aprender muito com ela e trabalhar principalmente o teu repertório de conteúdo, o teu repertório de conhecimento, para daí sim chegar muito mais forte com conteúdo, habilidades e competências para enfrentar as provas do Enem. Então, repara só. Primeiro, vamos lembrar o seguinte. Quando a gente fala de utilizar questões do Enem para estudar, para melhorar o seu preparo, a gente normalmente fala, então, de questões que você pode usar para fixar, como eu falei mais cedo, para pegar ali um conteúdo recém-estudado. Imagina que você estudou fermentação lá em biologia. Aí, depois de ter estudado esse conteúdo e adquirido ali alguma teoria, é interessante você pegar questões de outras bancas e questões do Enem sobre fermentação, para especificamente ver como esse conteúdo aparece na prova e aí trabalhar esse conteúdo, de modo a fixar e melhorar a aprendizagem dele, direcionado, claro, para a realidade da prova do Enem. Isso é uma utilização. É o estudo por fixação, que você faz ali imediatamente após a teoria. Você também pode utilizar questões de Enem, por exemplo, na própria prova ou em bancos de questões que tem por aí, para fazer revisões específicas, certo? Se você tem ali, por exemplo, o hábito de fazer revisões de final de semana ou quando você tem na sua rotina um momento específico para revisar conteúdos específicos, você pode buscar essas questões das edições antigas do Enem para fazer uma fixação específica. Então, se você quiser, por exemplo, falar assim, ah, eu vou fazer uma revisão de biologia e dentro de biologia eu quero revisar ecologia, você pode buscar questões de ecologia que já caíram nas edições anteriores do Enem e daí fazer uma revisão específica. Isso também é um modelo de revisão. Então, a gente pode fixar conteúdo e revisar conteúdo. Um terceiro uso para essas provas antigas, quando você pega uma dessas aqui, é basicamente para fazer simulado. Eu imagino que para fazer a prova você já deve ter feito alguns simulados Enem. O que significa pegar e fazer um simulado com as provas? Você vai lá, pega, por exemplo, a prova de 2019, do segundo dia de natureza e matemática e aí você estabelece que vai fazer a prova inteira em 5 horas igual à prova de verdade. Isso é simulado. É você simular as condições reais de prova. Você pode fazer, por exemplo, um simulado inteiro ou meio simulado, onde você pega somente uma das áreas, por exemplo, natureza, e faz ali as 45 questões com aquela meta de mais ou menos fazer tudo em 2 horas e 15. Ou seja, quando você faz simulado, você está simulando também tempo de prova e está buscando avaliar o seu rendimento parcial. Depois que você faz as 45 questões de natureza, por exemplo, é importante você fazer a correção e daí trabalhar em cima das lacunas de aprendizagem. Tudo isso é processo avaliativo. Então, a gente pode utilizar as provas do Enem para fazer fixação imediata de conteúdo, revisão específica de conteúdo ou simulados. Agora, o que eu queria te passar, de fato, nesse vídeo, é uma orientação sobre como utilizar as provas do Enem para fazer o que a gente vai chamar de percurso de prova. Percurso de prova, basicamente, significa você pegar uma prova como essa e você colocar ela dentro da sua rotina de estudo num momento específico para você fazer o quê? Para você percorrer algumas das provas. Algumas das provas do Enem você vai separar para fazer o simulado. Outras provas do Enem você vai separar para fazer percurso. E aí o percurso tem qual diferença? Lá no simulado você pega e faz 45 questões de uma vez só e aí você joga contra o tempo, você está visando um rendimento, buscando um resultado, você vai avaliar qual foi a porcentagem de acerto e tudo mais. Isso, inclusive, tudo tem que ser registrado. Agora, o percurso não. No percurso você vai separar, por exemplo, uma hora ou duas horas por dia da semana ou algumas horas específicas ao longo da semana e nesse horário você vai pegar uma prova como essa, você vai abrir essa prova ali na primeira questão e aí você vai fazer três questões. Faz três questões, verifica o gabarito, verifica o que você acertou, o que você errou e imediatamente você vai lá e corrige. Se precisar, volta um pouco para a teoria, se precisar, vai lá e faz outras questões específicas sobre aquele assunto que você errou. Digamos que você fez aí uma questão sobre ciclo do nitrogênio e você errou feio essa questão. Então você vai lá, busca alguma teoria e busca, de repente, num banco de questões, mais umas dez questões de ciclo do nitrogênio para trabalhar agora, nesse momento mesmo do percurso. Porque qual é a grande coisa do percurso? É dar para você manuseio de prova e repertório. Então você vai lá, faz três questões. Corrige, avalia, trabalha, faz a correção. Depois vai lá e faz mais três. Aí de novo, para, corrige, avalia e vai trabalhando. Aí depois vai lá e faz mais três. E aí você vai percorrendo a prova de três em três questões. Qual é o objetivo disso? O objetivo desse modelo de trabalho é dar para você um tipo de revisão que a gente chama de revisão intercalada, que é justamente aquilo que você vai precisar utilizar no dia da prova do Enem. O que é uma revisão intercalada? É uma revisão em que você pega vários conteúdos diferentes e usa esses vários conteúdos naquele momento para trabalhar a invocação, o que vai favorecer um reforço da sua memória. Qual é a grande coisa do percurso? Isso vai fortalecer muito a tua memória, trazendo para a tua realidade um modelo de trabalho que é semelhante ao que você vai enfrentar na prova. Quando você abrir tua prova, lá no dia de verdade do Enem, você não vai necessariamente ter as questões organizadas, por área, tema e assunto. Você vai ver uma questão de uma disciplina, depois de outra, depois de outra, de conteúdos diversos. Então, fazer percurso de prova te ajuda a ter esse manuseio, de enfrentar vários conteúdos ao mesmo tempo. E aí a grande coisa do percurso é você gasta ali, de repente, uma hora por dia. E durante essa uma hora, digamos que você conseguiu fazer 12 questões. Foi mais, não passou disso. De repente, você faz o quê? Para ali naquela questão número 12 e amanhã, quando você fizer mais uma hora de percurso, você continua da questão 13 em diante. E aí, digamos que você chegou lá na questão 32. Quando você parar ali, no outro dia, quando você continuar no teu percurso, você vai lá e faz da 33 em diante até percorrer toda aquela área da prova. Então, digamos que você fez isso com ciências da natureza. E aí você levou uns, sei lá, três dias para terminar as 45 questões. Quando terminou essas 45, você vai lá e pula agora para humanas, para linguagens, para matemática, ou continua em natureza. De repente, você precisa melhorar muito em natureza. Então, você pode fazer percurso de natureza por um certo tempo aí até sentir que melhorou teu rendimento. Mas agora, de novo, qual é a grande coisa disso? Por que você faria percurso? Qual é a diferença de fazer percurso de prova e fazer simulado? Por que eu não faria logo um simulado? Porque o simulado tem uma outra abordagem. Primeiro, que ele é mais cansativo, ele é mais pesado, e ele exige ali, às vezes, muito mais tempo. Para você fazer um simulado de 45 questões, você vai gastar pelo menos 2 horas e 15, fora o tempo de correção. Se você vai fazer um simulado inteiro, você vai gastar ali por alto 4 horas e meia, 5 horas, fora o tempo de correção. E você talvez não tenha todo esse tempo, todo dia. E aí, o que acontece? Ao invés de fazer esses simulados, onde você não tem tanto tempo assim, durante aqueles horários que você tem mais quebradinho ali pela semana, você pode só fazer percurso. E aí, no percurso, o que você está fazendo? Você está vendo essas questões na sequência da prova, de forma intercalada. Isso está fazendo uma revisão de muita amplitude, porque, no fim das contas, você vai ver questão de tudo que é coisa, daquilo que você estudou lá em fevereiro, daquilo que você estudou lá em março, daquilo que você estudou ontem. Então, a prova vai te dar, com a aleatoriedade das questões, esse momento de revisão de amplitude. E isso vai forçar você a ter esse manuseio, esse traquejo de uma hora olhar para a biologia, uma hora olhar para a física, depois voltar para a biologia, depois olhar para um conteúdo, e depois outro, e assim vai. Isso vai te dar um manuseio muito bom de prova. E o fato de você fazer de 3 em 3 questões, permite que você faça uma aquisição parcial de conhecimento, que você pode usar na próxima questão, e na próxima, e na próxima. Então, o que é o percurso de prova? É um tempo que você reserva durante os dias, ou ao longo da semana, você vai ter que ver de acordo com a tua realidade, e durante esse período de tempo que você reservou para fazer percurso, você vai pegar a prova de verdade, e vai fazer as questões dessa prova, com essa intenção, de fazer uma revisão intercalada, que vai te dar manuseio, e melhorar o teu repertório de prova. Você pode fazer isso, por exemplo, com humanas e linguagens, para trabalhar principalmente a parte de habilidades e competências. Eu tenho muitos estudantes que fazem só percurso para a linguagem. Por quê? Porque eles não veem muito sentido em selecionar na área de linguagens questões por área, tema ou assunto. Fazer isso em natureza é muito fácil, por exemplo. Você pode ir lá pegar uma questão, você olha para a questão e você vê. Isso aqui é uma questão de biologia. Essa questão de biologia, claramente, é de ecologia. Essa questão de ecologia, claramente, é de ciclo de nitrogênio. Isso é muito fácil de fazer com matemática e natureza. Mas já é mais complicado fazer com linguagens e humanas, que trazem questões, que trazem itens um pouco mais associados, um pouco mais transdisciplinares. Então, para linguagens e humanas, você pode adotar, por exemplo, um modelo de estudo apenas de percurso, onde você vai pegando as questões e as questões vão trazendo para você o repertório, o conteúdo, as habilidades e competências que você tem que aprender e desenvolver. Então, nesse vídeo, eu queria deixar para você essa sugestão de percurso de prova, onde você reserva um tempo e vai percorrendo a prova até terminar ela. Terminou um grupo, terminou uma área, vai para outra, e para outra, e para outra. Ou permaneça nas mesmas áreas de interesse. Por exemplo, tem muita gente que faz percurso só de humanas e só de linguagens, tem gente que faz percurso só de natureza, e tem gente que faz pequenos percursos todo santo dia só de matemática. E aí, claro, esse arranjo vai depender da tua demanda, das tuas necessidades e do teu contexto. Mas eu queria que você experimentasse isso, pelo menos, principalmente agora. Eu estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho de setembro de 2024, e, de repente, falta pouquinho tempo para ir para o Enem, você pode utilizar essa estratégia principalmente agora, especialmente se você já tem ali bastante conteúdo acumulado. Fazer percurso de prova é uma excelente estratégia de revisão ativa, que vai te dar, de acordo com a aleatoriedade da prova, vai te dar ali uma amplitude muito grande e cabe perfeitamente na rotina de qualquer estudante, sem maiores trabalhos, sem muita firula, sem muita negociação com a tua rotina. Basta você andar com uma prova dessas impressa ou, de repente, em PDF, e dentro daquela tua reserva de tempo, você vai lá e percorre a prova. Simples assim. Tá bom? Então, se você já usa essa estratégia com alguma outra consideração ou com alguma outra nomenclatura, deixa aí um comentário, inclusive, que vai ser legal conversar com você. Caso você tenha alguma dúvida sobre como aplicar isso na tua rotina, me fala também que a gente vai conversando pelos comentários. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Thiago Benedetti, sou professor de aprendizagem e estou aqui para te ajudar a se tornar um estudante melhor. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Se eu tive alguma contribuição, por favor, deixa um like aí no vídeo e se inscreva aqui no meu canal.